Se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que... Mamadas, e aí bonitas, levou um tempo pra tomar um café, menino. Olha, essa gripe tá meio destruindo, viu? E hoje de manhã eu fiz muito esforço pra entrar no caso e tal. Corro todo doido. Tô tão flopado esses dias, gente. Tô tão flopado, velho. Olha, sei, não, velho. Não sei. Uma pala sem conteúdo, sem nada, sem graça, bicho. Gritada, né? E um calo bravo. Meteu um pão com uma garim, né? E eu tinha cortado os palos esses dias. E eu tava comendo, tava comendo só o cuscuz e tal. E aí, menina, fiquei ali na cama, gente, rolando. A tarde todo dia pra não dormir, sabe? Porque se eu dormisse agora de noite, eu ia acordar, eu não ia conseguir dormir cedo. Ia ficar com isso, né? Viu, estão se estranhando, não brinquem não, viu? Porque eu botei por dois. Os gatos debaixo da mesa brigando, tá? Não vai dar de pau, eu botei por dois. Adoro um pouco de margarina, gente, é vida, viu? É tudo. Hum? Muito bom. Uau. 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 Vamos lá.